Não! 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 Ao seu olhar me acostumei. Com ela o sol voltou a nascer. Ao seu viver me habituei e a vê-la junto a mim. Andar, sorrir, falar, cantar. Da juventude a ilusão, um novo dia em meu viver. Eu me gabava de ser livre, de ser dono do meu ser. Livre, sem que ninguém me dissesse o que fazer. Até que um dia conheci e assim me acostumei a ser um novo ser. Casar-se com o Fred? Que absurdo! Que ideia cretina, ridícula, infantil, estúpida! Ela há de me pagar. Há de pagar! Esse casamento será um desastre bem antes de sua bênção. Posso vê-la já com vergonha se ocultar em um quarto miserável de pensão. Posso vê-la já sem poder nem pão comprar e na porta alguém cobrando prestação. Vai dar um curso de linguagem para o marido sustentar. E outra vez vendendo flores, o olho da rua ela vai acabar. E num ano ou mais branco seu cabelo está e as faces não terão a mesma cor. E o marido então, que jurou um amor sem fim, terá ido para Paris ou Nova York. Haha! Pobre Elisa! Pobre Elisa! Que horrível sina! Que degradante! Que delicioso! E que tremenda noite em que inevitavelmente chegará e baterá em minha porta, afogada em pranto, desesperada e só arrependida e contrita. Eu a deixarei entrar ou a jogarei as feras? Serei bondoso ou lhe darei o que merece? Eu a perdoarei ou jogo fora como roupa velha? Sou um homem sem rancor e mais não sou ruim nem vilão. Nunca passei alguém para trás, jamais. Sou um homem sem rancor. Mas eu jamais a perdoarei, nem de joelhos a meus pés. Nem que jure por sua mãe, nem que chore sem parar. Com a porta no nariz eu lhe darei. Casar-se com o Frere. Mas continua a escutar, seu riso ao despertar, sua linda voz, seu sim, seus não, da juventude à ilusão. Um novo dia em meu viver. Por sorte sempre foi bem fácil esquecer uma mulher. Todo mundo sabe, eu também posso aprender. Mas é que já me acostumei com algo que senti, com algo que não sei. E aí E aí E aí